O presidente aqui da Associação Comercial de Porto Alegre liderando aqui um debate dos futuros candidatos a prefeito de Porto Alegre, os principais gargalos a ser debatido hoje ou que gostariam de levantar para os prefeitos que tenham uma reflexão, principalmente em relação ao aeroporto, o trensurb e o turismo, que movimenta essa nossa capital. Na verdade, esse momento hoje é o momento em que as entidades de Porto Alegre, as principais entidades de Porto Alegre estão reunidas e se reuniram, fizeram um trabalho conjunto de tal maneira identificar os principais pleitos aos empreendedores. Então, nós vamos entregar hoje esse documento aos candidatos à prefeitura de Porto Alegre. E não será um debate, será uma apresentação nossa das entidades para os candidatos. E depois os candidatos falarão um pouquinho livremente sobre alguma coisa que desejam, em cinco minutos cada um deles. O que me parece muito importante hoje é, primeiro, a união das entidades de Porto Alegre em prol de uma cidade mais empreendedora, mais pujante e com um horizonte mais aberto. Esse é o primeiro ponto. Isso é uma coisa absolutamente inédita que está acontecendo graças às lideranças que estão presidindo as entidades, que entendem o seu papel como sendo um papel fundamental para uma Porto Alegre melhor, como eu digo. E a segunda é mostrar ao grande empreendedor, que é o gestor de Porto Alegre, então o futuro prefeito, o que nós queremos. Para que ele possa assistir o nosso documento, receber o nosso documento. O síndico tem que conhecê-lo. Não, porque se ele fizer, simplesmente seguir aqueles passos que estão ali, ele tem o plano de governo pronto, que é o que nós desejaríamos que acontecesse. Presidente, nós tivemos agora na Expo Inter, na semana passada, o governador Eduardo Leite, os ministros que reuniram e chegaram a um consenso do fundo social, que é do petróleo, e o fundo garantidor para chegar mais rápido e com juro menor lá na ponta. Estamos aguardando essa semana um pronunciamento de Brasília. Seria uma loteria isso, né? Os empreendedores precisam, os empreendedores precisam, neste momento, da sensibilidade das autoridades municipais, estaduais e federais, para a recuperação das nossas finanças, dos nossos negócios. Os nossos negócios terminaram, e aí nós precisamos, neste momento, que exista sensibilidade para que juros zero, amortização de dívida, tudo para que realmente a gente possa reerguer o nosso negócio. Nós somos empreendedores e queremos continuar sendo empreendedores, mas precisamos da ajuda.